Oi amorzinho da vida! Tudo bem amor? Tudo ótimo com vocês? Eu tô muito bem também, obrigada! Hoje nós vamos estar testando dois produtinhos da Abelha Rainha que a Néia linda me enviou essa semana, vocês viram no vídeo de recebidos que eu postei na segunda-feira, que nós temos aqui um blush da Jenny Colors e o dueto de sombra também da Jenny Colors pra gente testar! Já deixa o likezão lindo, cheiroso, maravilhoso, do amor, se inscreve no canal também se você gosta da Abelha Rainha, se você está gostando dessa semana, eu sou com a Abelha Rainha, tudo bem que hoje é o último vídeo, mas deixa o like do amor aí, tá? Se inscreve no canal também porque a gente tá sempre vindo com vídeos da Abelha Rainha, então fica por aqui com a gente! Lembrando vocês que todos esses produtos que eu postei a semana inteira, ainda falta o vídeo de domingo ou de amanhã, vou postar vídeo sábado e domingo também, todos esses produtos vocês encontram com a Néia distribuidora, né? Catálogos, os contatos dela tá aqui embaixo, ela atende toda a região de Guarulhos, Guarulhos enorme, a Néia atende toda a região de Guarulhos, junto com ela temos a Centium Multimar, que entrega em todas as estações de São Paulo e a Marciele, que entrega ali na região de Porangaba, que é onde ela mora, então toda a região de Porangaba ali, ela também atende vocês que querem o produtinho da Abelha Rainha, tá? E outra coisa, elas também enviam por correios, tá? É só vocês conversar com elas, chamar aqui no WhatsApp, chamar lá no Instagram, que elas conversam com vocês sim. Bom, fiz uma pele aqui bem simples, só pra gente poder testar esses produtos, ó, fiz só uma base, fiz um corretivo, não passei nem rímel, pra poder aparecer bem, elas vão aparecer bem esses produtos. Peguei a revista aqui, ó, que é o catálogo que tá valendo agora, esse daqui maravilhoso, e vamos começar testando a nossa sombra, tá? Esse dueto de sombra, que é o rosa e azul. Vou achar ele aqui na revista, pra gente poder falar um pouquinho sobre ele. Foi lançamento, né, na campanha passada, então, eu peguei aqui a revista, ela na página 153, nós temos aqui, ó, duas de sombra, tá vendo? Eu tenho esse, e a Né me enviou esse, e vou ler um pouquinho sobre eles, ó. Longa duração, alta pigmentação, realmente, esse daqui que eu amo, que eu fiz vídeo essa semana com ele aqui no canal, eles realmente são muito pigmentados, eu uso esse marrom pra preencher a sobrancelha, pra fazer contorno, pra várias coisinhas, então, por conta da pigmentação dele, dá pra você fazer aí várias coisas no rosto. Um só produto e duas tonalidades de sombra, podendo ser usadas sozinha ou juntas para dar um defeito ainda mais bonito. Eles têm 4 gramas, né, 4 gramas, e de R$19,99 está por R$14,99 cada, tá bom? Vou tá testando ele, esse daqui, esse daqui, eu já disse, é o rosa e o azul. Vou abrir com vocês, não sei exatamente o que eu vou fazer no olho com eles, mas nós vamos testar de alguma forma, né, amiga? Ó, tô abrindo aqui, tava muito ansiosa pra abrir essa sombra, ó. A embalagem é normal, né, ó, bem normalzinha, ó. A sombra é assim, ó, tá vendo que o azul tem uns brilhinhos, ai, agora que eu vi, ó. Tem uns brilhinhos no azul e o rosa é meio opaco, tá? Não tem muito brilho, não. Deixa eu ver. É, não, o rosa ele é totalmente opaco e o azul que tem um brilhinho, olha. Ai, que bonito! Eu ainda não pensei em nada, mas eu vou começar aplicando o rosa. Vou aplicar o rosa no começo aqui, ó. Tá bom? Deixa eu pegar o meu espelho, que meu espelho tá longe. Vou aplicar aqui no começo. É, ele é bem clarinho, ó. Nossa, mas muito clarinho mesmo. Não é rosa, ele parece mais um salmão do que rosa. Ó. Quase não aparece em mim, gente. Deixa eu pegar com o dedo, vamos ver se é melhor. Olha. Olha ele no meu dedo. Não pigmenta tanto. É, mas fica melhor do que com o pincel, ó. Ele é bem clarinho. É que na paleta parece que ele é um pouquinho mais forte, mas não é não. Ele é clarinho, ó. Ó. Tão vendo? Ele é bem clarinho. Deixa eu passar a menor aqui. Pera aí, gente. Deixa eu me ajeitar. Passando mais camadas. Uma camadinha só, não aparece nada. Mas se você passar lá umas três, quatro camadas, ó. Fica assim, é que eu passei. Acho que umas quatro camadas eu passei aqui. E mesmo assim ele é clarinho, né? Olha. Bom, passei aqui em toda a pálpebra. Não tá aparecendo tanto pra vocês aí, mas eu passei bastante sombra nesse cantinho. Porque aqui nesse outro canto eu quero colocar o azul. Vou pegar um pincel aqui de esfumar. Pegar um pouquinho desse azul aqui com o pincel de esfumar. E parece que veio mais produto, ó, do que o rosinha. É que também o azul também é cintilante, né? Então, óbvio que ele vai ser um pouquinho mais pigmentado. Vou colocar aqui nesse canto, ó. Olha só como pigmentou mais. Né? Vou colocar assim. Uma leve esfumada. Nossa, é muito bonito esse azul. Tô olhando pra baixo que tem um espelho ali embaixo, tá? Assim, ó. Só que ele esfarela. Olha aqui, ó. Caiu um monte aqui embaixo. Já vão vocês ter uma caminha. Lembra aquela caminha que eu expliquei pra vocês de pó? Eu tô sem caminha aqui. Vai sujar tudo. Vou ter que dar uma reforçada aqui no corretivo. Ó, coloquei nesse começo aqui. Vou pegar um pincel limpo e vou esfumar. Tirar essa marcação aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho do outro dueto marrom pra passar aqui no côncavo. Mas isso não final. Vamos testar esse daqui primeiro. Olha só. Ela fica um pouco manchado, né? Ou eu que não tô sabendo. Deixa eu pegar um espelho mais perto. Coloca mais um pouquinho aqui, ó, que ficou falhado. Agora deu uma arrumada. Essa sombra rosa, ela é meia rosa, meio dourado, sabe? Na minha pálpebra, ela ficou meio rosa, meio dourado. O azul é isso. Vou arrumar aqui. É tudo uma construção, né, gente? Falta o marrom aqui também, né? Depois eu vou colocar o marrom pra vocês poderem ver como vai dar diferença. É uma construção, um degradê total. Depois eu vou vim com o marrom, aí vocês vão ver. Mas, ó, ele é pigmentado sim. Vou fazer um swatch aqui com os dois. Ó, tô pegando esse daqui, o rosa. Ó, ele não é tão forte, tá vendo? E esse daqui eu vou pegar o azul. Ó, tá vendo que é o azul óbvio que vai ser bem mais pigmentado. Também porque ele é escuro, ele tem cintilância, tá vendo? Que o rosa, ele é meio dourado. Não é o rosa, gente. Parece mais um salmão. Sei lá. Ó, coloquei aqui. Tá vendo? Vou colocar também o azul. Colocar o azul também aqui, gente, ó. A linha d'água que eu gosto, que vocês sabem. Só achei ele difícil de esfumar, sabe? Não achei ele tão fácil pra esfumar, não. Vou dizer aqui, ó. Pra cá. Um pouquinho pra azul. Eu gostei, mas eu achei difícil na hora de esfumar. Eles ficam meio manchados, sabe? Engraçado que o outro não é assim, né? O marrom. Mais um apoio aqui. Aqui em cima. Parece pra cá, ó. Tá vendo essa sujeirinha aqui, ó? Que caiu. Mas eu gostei. Achei ele bem pigmentado, o azul. O rosa tem que passar bastante camada. Pra ele poder ficar na corzinha. E o azul, ele é difícil de esfumar. Você tem que vir com vários pincéis. Observar bem, ver onde tá falhado, onde não tá, sabe? Porque é difícil de esfumar assim. E é uma cor que aparece fácil, né? Você fez merda, ele tá te denunciando. Bom, eu vou fazendo o outro e já volto. Ó, amores. Ficou assim. Eu coloquei um pouco de corretivo dos dois lados pra dar uma limpada, porque caiu muito, né? Aí eu coloquei o corretivo. Só pra dar uma limpadinha, ó. Mas esse aqui ficou melhor, tá vendo? Porque esse daqui eu usei um outro pincel. Eu usei um pincel com a pontinha mais gordinha, assim, ó. Tá vendo? Aí eu fui fazendo assim, ó. Ficou melhor do que esse daqui. Então, vai muito do pincel. Vou espalhar aqui esse... Esse corretivo aqui. Só dou uma... Pisca merda. Deixa eu me concentrar. Não me desconcentro. Pronto, amores. Arrumei tudo e ficou assim o olho com a sombra. Se eu gostei, não sei. Às vezes eu gosto, às vezes não. O rosa eu não curti tanto. O rosa que parece mais um salmão. Por quê? Porque ele não é tão pigmentado assim, não. Você tem que passar várias vezes pra ele aparecer. E com o dedo. Porque com o pincel ele não aparece muito, não. Ó, com o dedo ele fica mais forte, tá vendo? Vou tentar colocar um pouquinho aqui embaixo. Essa brancelha nem tá feita. Mas eu não sei. O rosinha eu não curti muito, não. E ele, ó, fica assim, ó. Sabe? Fica difícil de pegar, tá vendo? Aí ele fica mais difícil ainda de pegar produto. Tem que ficar raspando assim. Pra poder sair produto, porque senão não sai. Ó. Ficou assim. Eu não vou nem passar o marrom. Vou deixar os dois mesmo, né? Pra vocês poderem ver. Porque ficou assim. Passei o azul aqui, o azul aqui embaixo e o rosa aqui no canto, tá? Se eu compraria outro, não. Desse, não. Do marrom eu compraria. O marrom tá aqui, ó. Esse daqui eu compraria outro. Eu compraria muitos outros, esse daqui. Mas esse azul e rosa eu não compraria outro, não. Não, porque eu não curti tanto. Esse daqui eu curti mais. Uso com várias formas. Esse daqui... Não gostei tanto, não. Não compraria outro, tá? Tá agora o blush. Vamos achar ele aqui na revista. Blush. Novo. Foi lançamento, né? Então ainda é lançamento, né? É... Textura ultra fina, alta fixação, efeito natural. Tá? Tem 5 gramas. E de R$22,99. Tá com R$14,99. Com 34% de desconto aí. Rosto curado e iluminado. Esse daqui é o rosa delicado. Que eu confesso pra vocês que eu achava que ele era mais claro. Quando chegou, eu fiquei até feliz. Eu falei, ah, que bom que ele não é tão claro. Ó, a embalagem, ela é bem resistente. Gostei. Esse acrílico mais durinho, sabe? Mais resistente. Olha, até pra abrir e fechar, você vê a resistência. Ó. Pra vocês, tá parecendo claro aí por conta da luz. Mas ele é mais escurinho. Ó. Ele é mais escurinho mesmo. Bom, abaixei a luz aqui e eu vou passar com vocês esse blush lindo. Vou pegar um pincel aqui. Vou dar uma limpada aqui no meu pincel pra tirar qualquer excesso. Você faz assim, ó. Ele tira tudo. Isso aqui é da Macrilã. Tá aqui o blush, ó. Tô pegando. Eu achava que ele era mais clarinho, mas até que não. Então eu fiquei bem feliz com isso. Já falei, né? Ó. Ó. Olha, ele é um rosinha bem delicado mesmo, que eu gosto. E opaco. Ele não tem cintilância nenhuma. Olha que bonito. Ai, eu amo blush assim. Amo blush assim opaco e bem delicadinho, sabe? Olha que lindo. Eu amei. Eu nem passei tanto. Às vezes eu preciso passar mais forte aqui, né? Pra vocês conseguirem ver, mas nem precisou. Ó. Aqui sem. Aqui com. Que lindo esse blush, gente. Nossa. Eu amei. Vou passar do outro lado. Na maçã. Olha que fofinho. Ele é um rosinha bem delicadinho mesmo. Ai, eu amei. Eu passo aqui também. Eita. Passei muito. Ó. Lindo esse blush. Achei maravilhoso, gente. Olha que lindo. Ai, o blush eu amei. Compraria sim outro. Lindo, 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 lindo demais esse blush. Gente, tô apaixonada. Eu amo os blushes da Abelha Rainha. Eu tenho aqui o Mosaico. Eu tenho aquele outro rosinha. Eu amo. Eles são muito pigmentados mesmo. São lindos. Esse não podia ser diferente, né? Muito do maravilhoso. Amei. Compraria muito outro. Vou passar um batom aqui. Esse moranguinho aqui que a Neia também me enviou. Eu gosto desse daqui mais cintilantezinho. Ele fica bem natural na boca. Olha que lindo. Eu amo esse moranguinho. Esse. Esse é o Glitter. Brilho Labial Glitter. Ó. Eu amo. Fica lindo a boca, né? Ó. Ele é muito hidratante também. E pronto, minha vida! Vocês gostaram desse vídeo? Comentem muito aqui embaixo se vocês gostaram. Como eu disse pra vocês, eu até que eu gostei da sombra, mas não compraria não. Não compraria outro não. Achei o rosa meio parecido com salmão. Ele não é tão rosa. Porque o blush é rosa. E olha a diferença. Então ele é meio salmão. Ele também fica uma parte, umas partes meio dourado. Mas nem por isso. É por conta da pigmentação mesmo, que eu não curti. E achei também um azul difícil de esfumar também por conta da pigmentação dele. Não compraria outro, mas gostei da make. Acho que ficou bonito até o olho. O blush, não preciso nem falar, né? O blush foi um amorzinho de hoje. Amei demais. Vou usar muito ele. Tenho certeza que eu vou usar demais. Eu já finalizei o vídeo, mas aí eu passei um rímel e quis mostrar pra vocês como é que ficou muito melhor com a máscara de cílios, ó. Né? Melhorou bastante o olhar com a máscara de cílios. A máscara de cílios muda tudo, né, gente? Então, ó. Assim eu gostei mais, né? Assim eu achei que ficou bem bonito. Pronto. Agora eu vou gravar o próximo vídeo. Muito obrigada, viu, Né, por esses recebidos maravilhosos, minha amiga linda. Deixa o like do amor se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. A semana ainda não acabou. Teremos mais vídeos ainda da abelha rainha. E é isso. Beijo no coração maravilhoso, cheiroso, que eu amo. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá bom? Te espero. Beijão, até lá.